Mas o que você tinha perguntado, sobre o jogo, cara, eu que vim, que eu nunca joguei o LoL e fui começar a jogar, no começo eu tava, cara, muito ruim, muito ruim. Mas é ruim num nível assim, cara, que você fala, mano, o que esse cara tá fazendo? Mas no final do jogo eu peguei top 1 do bagulho, então, tipo, deu uma equilibrada. Você chegou a pegar top 1? Peguei, peguei. Normalmente eu faço em live, mas como a internet tá meio ruim com a live, não tem ideia, então vamos em off aqui, só gravar e a gente põe no canal. Vai ser o primeiro desse canal, porque o podcast que eu faço sempre é no canal de SW, saca? Nesse canal que vai ser o primeiro. Só que eu falei, pô, todo mundo tá querendo a sua de Widthrift e o cara que tá mais falando de Widthrift, pelo menos eu vi o seu canal, tem um outro canal de um outro rapaz e o meu. Eu falei, ah, nós estamos na vibe, vambora juntar essa galera aí, vamos ver o que 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 tá achando. E eu acho que pra começar, já tô até gravando aqui, nem te falei, mas eu acho que pra começar, eu quero saber, tipo assim, expectativa, se era jogador de LoL. Vamos atualizar aqui. Você era jogador de LoL, pelo que eu vi no seu canal, tô com o Ludes aqui, galera. Não? Jogava LoL não? Nunca joguei LoL. Nunca jogou LoL? De PC, não. Não? Ah, você tá igual eu então. Eu não tinha computador, né? Aí eu comecei jogando, eu joguei Mobile Legends, acho que um mês, aí lançou Arena of Vader. Aí foi quando eu comecei, eu criei meu canal e comecei a jogar Arena of Vader. Mas o LoL, eu queria muito jogar, pelo nome, né? Tipo, eu falei, mano, é LoL. Uhum. Tem tudo pra dar certo, sabe? Porque eu assisti os competitivos de LoL, eu não entendia muito, mas eu assistia. Sim. Só que foi o meu primeiro contato, assim, com o MOBA. Mas eu nunca cheguei a jogar. Mas e de MOBA, o primeiro contato de MOBA, então, foi LoL? Não teve um Dota, não teve nada? Você só assistiu e foi direto pro Arena of Vela? Mobile Legends. Mobile Legends, aí lançou o Arena of Vela um mês depois. Ó, bom saber. Eu não sabia que o Mobile Legends era mais antigo que o Arena of Vela. Bem mais, bem mais. E, não, tá. Então você já entrou nos dois. Já. Então antes da gente entrar no assunto de Wood Rift, que eu tô jogando os dois, eu tô testando os dois. E tem uma diferença muito grande, eu ainda não fiz vídeo sobre o Arena of Vela, porque eu joguei só umas 5, 6 partidas. E eu senti uma diferença muito grande, porque eu sou jogador de Dota, conhece Dota? Acho que sim, né? Eu vim do Dota e dei uma parada com os MOBAs e aí voltei agora com o MOBA Mobile. Também joguei pouquíssimo LoL, pouquíssimo. Joguei um mês LoL no máximo. Mas o Arena of Vela, que eu comecei agora, me pareceu muito mais voltado ao Dota. Um pouquinho maior o mapa, mais difícil, um pouquinho mais de farm, menos PvP, do que o Mobile Legends. O Mobile Legends pareceu muito mais rápido, muito mais pancada toda hora e tal. Eu quero a opinião sua que jogou os dois, a diferença entre eles aí. Cara, o Mobile Legends parece que, tipo, o jogo ele é mais rápido mesmo, ele parece que tem mais, é mais dinâmico assim. Mas por que que tem mais treta? Porque eles não tem jungle, cara. Tipo, esse negócio de não ter jungle acelera muito a treta, porque assim, se você encontrar um cara, ele vai estar sempre junto com mais dois ali. Então, tipo, sempre vai ter porradaria. Então, por isso que é muito, muito puxado pra treta, assim, né? Pra TF. Enquanto no Arena of Vaelor, não. Tem o jungle, então tem a hora certa de brigar. Que é quando vai fazer um objetivo, tem alguma coisa assim. Mas no ML, pelo menos o pouco que eu joguei, eu percebi que é assim, cara. Você trombou os caras ali no meio da moita, e foi pra cima. Quem tiver os campeões mais quebrados, ganha. Foi o que, tipo, deu a entender assim, né? Você não chegou a jogar MOBA de PC, né? É porque no MOBA de PC é muito diferente. Eu entrei aqui, eu falei, nossa, é outro estilo. Por causa que eu vim de um MOBA, onde a gente precisava pegar ali o level Ultimate, né? Pra depois sair pra gank, porque demorava muito você sair de uma lane pra outra, dar um trabalho muito grande, você perdia muito farm se o gank era errado. Então, você tinha que pensar muito bem antes de sair da lane. Aqui não, aqui eu entrei e tá frenético. Dois minutos de jogo, já tem gente batendo no outro. Eu, oxe, que é isso? Porra, daria pra todos os cantelados, já pegou cinco torres. Não, é assim mesmo. Foi desse jeito. E entre os dois, você prefere o Arena of Valor ou o Mobile Land? É uma pergunta meio assim, né? Que você focou no 9. Assim, eu preferi o Arena of Valor mais por causa da jungle. Porque assim, quando eu comecei a jogar, eu tinha vontade de jogar o LoL. Só que eu falei, mano, eu vou começar de um celular, porque teoricamente é mais fácil, e depois eu vou pro LoL. Aí eu fui jogando, já acostumei com a jungle, né? De ter essa role aí. Aí eu falei, ah, aí foi anunciado o Eldrift, né? Aí eu falei, mano, eu não vou nem jogar o LoL de PC mais. Quando eu chegar o LoL Mobile... Ah, vou direto, pai doido. Não tem mais o porquê eu jogar esse aqui. Mas os dois, assim, eu acho que tem público pros dois, né? Atualmente o público do ML é maior. Só que eu acho que é mais gosto pessoal, cara. É mais gosto pessoal, assim. Eu prefiro o Arena of Valor, mas tem gente que prefere o Mobile Legends. Tudo bem, sabe? Eu acho justo, acho justo. E eu vi que os dois vídeos que eu lancei foram sobre o Mobile Legends. Um foi sobre o rapaz lá do competitivo do Mobile Legends, que falou que o Eldrift tava destinado a falhar. E deu polêmica esse vídeo. Você viu esse vídeo? Viu, vi. E você concorda com, pelo menos, perto de algum argumento que eu não concordo nunca, velho? Cara, assim, tem sua... Eu tentei olhar do ponto de vista dele. Quem joga Mobile Legends, sem querer farpar, mas é um jogo muito fácil. Não tem muita mecânica, tá ligado? Tipo... Você joga ali, joga junto os três no mid, faz não sei o que lá, faz não sei o que lá. Quem tem os campeões mais fortes vai ganhando ali. Claro que tem uma estratégia. Não vou falar que não tem estratégia. Mas se você for comparar com o LoL, a estratégia é, tipo, muita coisa. No LoL, se você não colocar uma Ward, você vai levar um gank e vai morrer, cara. No ML, não. Tanto faz. Você sai andando por tudo quanto é lugar. No Arena do Fevereiro também. Você sai andando, você tem visão de tudo. Não tem tanta essa emboscada. Tem quatro tipos de dragões padrões, né? E ainda tem os Anciões. Fora a Ward também, né? Outra coisa, você comprar e tem só na base. Então, é um mob muito mais complexo. Então, é mais difícil. Então, às vezes, por ser mais difícil, a pessoa vai falar, mano, no LoL eu consigo pegar ouro, tá? Mas no ML eu consigo pegar o elo mais alto lá. Então, eu vou continuar no ML, porque no ML eu sou top. Vou continuar no ML, porque no ML eu consigo desempenhar melhor. Eu acho que isso é, tipo, normal. Não tô comparando Free Fire com PUBG. Mas pode ser uma coisa meio que parecida, sabe? Porque, tipo, no Free Fire... Voltou, voltou. Tava vendo? Tava vendo? Tava. Voltou. Você tava me escutando? Não sei. Travou o que só? Você parou em que parte? Que você tava comparando o Free Fire com PUBG, mas no Free Fire... Então, tipo assim, no Free Fire, tem pessoa que acha o Free Fire melhor que PUBG, tem pessoa que... E vice-versa. Só que qual que é a diferença do Free Fire? Ele é muito mais leve que o PUBG. Tipo, ele é muito mais acessível. E se... Wild Rift? Nossa, travou de novo. Eu tô te vendo normal aqui, velho. Você me vê normal? É eu que perco a sua câmera, né? Deve estar meio travado aí mesmo. Não, não. O pior que tá liso. Nesse momento, agora tá lisaço. Só que de vez em quando trava a sua tela, pá. Fica só... Trava o áudio também? Trava a tela e o áudio, sim. Do nada. Não pode falar de Free Fire. Eu acho que tá medo. Tão gente censurando aí. Mas eu senti essa diferença, por isso que eu quero ouvir. Meu medo é o Wild Rift ser pesado. Você viu que o TFT flopou por causa disso, né? Então. E se ele vier PUBG ser maior? Tipo, pode ser que não seja maior, mas vai ter uma relevância um pouco grande, porque assim... Cara, se eu não posso jogar o LOL porque é pesado, eu vou jogar o quê? Não vai ter muito o que fazer. Porque a outra... Tipo, pegando uma área assim mais... Mais chata. A Tencent é dona do LOL. E dona da Arena of Valor. Sim. Você acha que eles vão continuar investindo na Arena of Valor? Cara, complicou, hein? Realmente, né? Entendeu? É, mas até... Eles não vão entrar pra briga. Eu acho que eles vão deixar, tipo assim... Vão apostar no LOL e acabou. Eu não acho que o Arena of Valor eles vão querer levar tanto pra frente, assim, sabe? Eu acho que quando chegar mesmo o LOL... Arena of Valor, vai dar uma parada. Vai ser a briga entre o LOL e o Mobile Legends. Tipo assim, mecanicamente, graficamente, estrategicamente, pra quem jogou, não tem o que falar, cara. Tem um que tá muito melhor. Tipo, não... Eu não preciso nem citar, mas quem jogou os dois sabe qual que tá muito melhor. E... E... Não, cara... Não, é sério. Pra quem jogou o Eldrift, você vai jogar outro jogo, você fala, mano, tá faltando alguma coisa aqui, velho. Sabe por que eu adorei a sua... Adorei muito a sua comparação do Free Fire com PUBG? Eu nunca tinha jogado Free Fire. Eu tinha um preconceito grande. E eu tô esperando o Eldrift, então eu tô só testando o jogo nesse momento. E eu fui pro Free Fire. Eu falei, vou baixar o Free Fire, vou dar uma chance. E joguei quatro dias. E eu era jogador de PUBG de PC. Pra você ter uma ideia. Eu joguei tentando profissionalizar o PUBG de PC, sabe? Na hora que eu comecei a jogar, eu falei... Isso aqui não é... Não é... Não dá pra comparar com o PUBG. Ele não dá pra comparar com nenhum Barão Royale que eu conheço. Ele é um jogo novo. É um estilo novo. Porque ele é um jogo muito mais fácil, muito mais casual. É gostoso jogar o Free Fire. Quando, tipo assim... Sabe quando você tá estressado, não quer fazer nada? Você abre o Free Fire. Entra, roda, sai correndo, atira, mata pro outro. Acabou, morreu. É... Abaixa, levanta, atira, mata, né? Não, o mais difícil que tem lá é colocar um muro. Você acertar a hora de colocar um muro, saca? E saber correr as horas certas e tal. Tem o Mecânica. Tem Competitiva, é claro. Porque você vai contra os jogadores. Só que não é um Barão Royale de PC. Não dá pra comparar. Eu acho que você não compara. E eu acho que o... Não é difícil. É, e eu acho que o Mobile Legends, ele também tá com outro... Ele não era pra ser um... Um MOBA, sabe? Porque ouvindo o Dota... Na hora que você falou, não tem Ward? Cadê o Ward? E era aberto os fogues, saca? Cadê os fogues? Cadê... Não tem nada. Aí eu falei, Nossa, isso aqui é muito o Free Fire mesmo. Mas eu realmente senti esse medo agora que você falou. Do... E a acessibilidade. Pesado. A acessibilidade eu tenho... Só que assim, teve uma atualização dia 10, né? Acho que foi dia 10. E liberou o pré-registo pra muitas pessoas, tipo, de 32 bits. Então, pode ser que venha leve. Mas mesmo se vir leve, eu tenho esse... Não é medo, mas tipo, receio do pessoal falar, Putz, mano. Não tô conseguindo progredir no LoL. Vou ficar no ML, porque... Também não é medo, tipo. Mas é uma coisa que pode acontecer. Do pessoal continuar no ML, porque não consegue melhorar no LoL. Melhorar no LoL. Sabe? Tipo, o pessoal fala, Ah, mano, eu prefiro isso aqui porque é mais fácil. Mas... É... É, não é. Sinceramente, eu não acho. Por causa que eu vejo o LoL de PC. Vou te falar uma coisa dos bastidores aqui. Tem um criador de conteúdo do... Do Mobile Legends. Que ele é grande. Tipo, é um dos maiores, assim, do Mobile Legends. E ele foi jogar Wild Rift. Aí eu joguei contra ele umas 4, 5 vezes. E toda vez ele jogou, tipo, Cara, muito mal. Muito mal, tipo. Por isso que eu nem falo o nome. Mas ele jogou muito mal. Aí eu fui conversar com ele no privado. Aí ele falou assim, Um Doc conseguindo se adaptar direito. E que se fosse assim, que se ele continuasse assim, ele não ia migrar. Porque ele não ia sair de um jogo que ele era conhecido como... muito bom pra chegar num jogo novo e não conseguir desempenhar tão bem, sabe? Então, tipo assim, ele ia falar, Pô, mano. É... Não vou largar, tipo, aqui que eu sou top elo pra um lugar que eu não sei se eu vou conseguir subir ou não. E ele, num hino, a comunidade dele também já fica meio que o pé atrás. Fala, pô, mano. Se o cara não vai... Só que ele não vai falar isso, né? Pro público, ele não ia falar. Com certeza não dá. Ele não conseguiu desempenhar bem. Ele ia falar, Ah, galera. Preferiu esse jogo por causa de tal, tal, tal motivo. Achei melhor. E que não é mentira. Ele preferiu. Mas eu acho que, tipo assim, se isso aconteceu com um cara que é influente, pode acontecer com muito jogador casual também. Mas, tipo, claro que vai vir muita gente do LoL. Eu acredito que o LoL Mobile vai passar o LoL de PC ainda. Eu também. Diretamente. Mas eu acho que depois de uns dois anos, assim, sei lá, eu acho que passa. Porque... Tem muito mais mobile hoje em dia, cara. Hoje em dia tem muito mais gente com celular em mais lugares do que com computador. Chegou num ponto que eu discuto muito com a galera. eu discuto muito. Eu quero muito, galera. Segura. Esse podcast vai durar. Por causa que eu quero muito entrar na parte que ele já jogou. Ele jogou. Nós não jogamos. Eu joguei duas partidas e ele jogou muito. Eu vi no canal seu pelo menos umas 10, 20 gameplays. Não foi? Deixa eu lá. Eu tive... 470 partidas. Caraca! Então ele vai dar detalhes. Só que ele entrou num ponto aqui que eu falo. É questão de... Eu acompanhei muito essa evolução do celular, saca? De, tipo, eu falar assim... Só existe jogo de celular de Candy Crush. E em quatro anos tá vendo torneios de esportes gigantescos em cima do celular. E eu tô falando assim... Vai ser questão de dois, três anos pra galera preferir jogar celular. Pra pelo menos um público mainstream. Não vou dizer o competitivo. Eu ainda concordo que as plays do competitivo de PC são mais bonitas. E dá pra fazer algo mais elaborado. Ali até... Os caras têm até um teclado só pra isso. Mas... No casual... O público vai no mobile. Vai ser muito maior, acredito, o iRift do que o logo do PC. Eu acho que não é só o público casual, cara. Porque, assim, o competitivo ele é muito mais fácil de organizar. Vou dar um exemplo aqui. O CBLOL. Cara, o CBLOL, o que você precisa fazer no celular? O campeonato? Você precisa de uma estrutura lascada, 10 computadores, 10 cadeiras top e um monte de coisa. O que você precisa pra fazer um campeonato de celular? Cara, cada um leva seu celular e junta todo mundo no sofazão aí e vambora. Tipo, os campeonatos amadores, né? Claro que tem os campeonatos da Garena aí. Já chegou a ver algum? Da Garena? Eu cheguei a ver do... Não foi da Garena. Foi do Brawl Stars. Eu acompanhava o Brawl Stars. E o campeonato deles... É sinistro. Sinistro. Mas, assim, eu acho que o Mobile é o futuro, cara. Tem muito o que falar. Os números também já mostram isso, né, cara? Começou com... Com o Clash... Clash of Clans. Começou a dar uma bombada. Dali pra cá... O Brawl Stars é das pessoas também. Tá só... Clash of Clans, Clash Royales. Aí veio o Free Fire que foi um estouro que... Aquela coisa, né? Campeonato batendo um milhão de views. Um milhão de views não é pouca coisa, não. É, gente, cara. E outra coisa que eu acho que é muito da hora é que, assim, o League of Legends, quando ele chegou no Brasil... Tipo, eu não sei se ele chegou no Brasil muito depois de chegar nos outros países, mas... Vendo globalmente, o Brasil é fraco, né? Sim. Dizem... Eu não acompanho muito o profissional, mas dizem que o time brasileiro é... Brasil... Nem toma surra lá fora. Mas por quê? Porque o Brasil chegou um pouquinho depois. Não se dedicaram... Ou não se dedicaram tanto, não sei. Mas o League of Legends, cara, eu vejo como uma oportunidade. Assim, que não vai ter mais tão cedo. Igual teve o Valorant. O Valorant foi um FPS que chegou, cara. Tipo, quem quer entrar no cenário, é uma ótima oportunidade pra você começar agora, porque tá todo mundo começando do zero. E o League of Legends é a mesma coisa. O Wild Rift. Então, como vai abrir muita oportunidade, eu acho que vai ser um crescimento, assim, cara, sinistro. Nesse álbum, eu acho que vai ser um negócio assim... Falando de oportunidade, você pretende entrar no competitivo de Wild Rift? Pretendo. Já foi? Já trabalhou com algum competitivo na vida? Não, vai ser o primeiro. Já, eu já joguei competitivo de FPS. Era o QSS? Não, eu jogava Point Blank. Ah, eu lembro. Bebezão. Faz alguns aninhos aí. Aí eu jogava competitivamente. Aí eu parei, parei pra trabalhar, fazer essas coisas normal, assim, de pessoa normal. Aí depois eu larguei tudo e fui o Infinity War. Veio pro YouTube. Tá certo. E... Isso vai ser bacana. Depois a gente vai começar em off isso, porque nós estamos criando um time com a velha estrutura já com Game House e etc pra terminar o Wild Rift, hein? Então depois em off elas vão ter que conversar com essa parada aqui. Já que você vai focar... Eu não sei se você pode falar de valores. Você pode falar de valores? Pode, pode. Go Flow. Estamos liberados. O custo... O custo pra ter uma GH é, tipo, é ridiculamente barato, cara. Tipo, se eu for parar pra ver assim, se você pegar cinco criadores de conteúdo que tem vontade de crescer e fazer uma GH, né? Tipo, vai... Você pega seis pessoas pra fazer uma GH, as seis fazem live, as seis criam conteúdo pro YouTube. Além de todo mundo crescer, né? Como um time, o time vai melhorar porque vai ter uma sinergia mais da hora. E o custo disso é muito baixo, velho. Você para pra comparar assim com... Cara, é muito baixo. Eu não vou chegar a falar valores assim, mas é um custo... Você fala, mano... Vai deixar a galera curiosa. Não tem por que não fazer, né? Vai deixar a galera curiosa. Vamos meter uns custos aqui já de cara que nós já olhamos? O que acontece? Se você vai criar um time pra ser dono do time, é um pouquinho complicado. O jogador hoje custa 2,500 a 3K. O custo de salário do cara. Mais equipe de psicólogo, advogado e etc. Teve menores aí? Ó, eu vou falar uma proposta que eu já recebi. O time a bancar, eles iam dar um contrato de live pra você fazer live e o contrato pra você fazer live era de 400 dólares. O que hoje dá? Hoje... 2K. 2 mil reais. 2 mil reais. Só que desse contrato eles tiravam 200. Tipo assim... Só que ia ser o quê? Mil reais pra você como jogador e mil reais pra organização. Só que a organização ia fornecer tudo, né? Ia fornecer a GH, comida, blá, 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 blá. Isso até ter campeonato. Porque, tipo assim, antes de ter o CBLOL mobile, você investir é meio... Não é que é loucura, mas eu acho que ninguém vai fazer isso. É, verdade. Ninguém vai chegar e falar, ó, a gente vai apostar nesse time aqui até chegar o CBLOL mobile. Não. Eles podem dar uma ajuda de custo porque, assim, tá saindo de graça, cara. Tipo assim, eu tenho um contato que dá dinheiro pra você fazer live. Você vai fazer live, você dá metade pra mim, fica com metade pra você, você treina seu time. Então, é bom pra todo mundo. Porque, tipo, o dono do time tem o contato, você recebe dinheiro, você treina numa GH, você treina a sua... Você aumenta o seu público, nessa visibilidade, e tá ali ganhando de boa. A partir do momento que a Riot fala vai ter CBLOL mobile, você vai ter direito de imagem. Você sabe o valor de direito de imagem? Nem ideia. Posso falar? Manda bala. Do Free Fire, é 300 mil a cada seis meses. Eita, aí é bom. Aí é toque. É mais ou menos isso. 300 mil a cada seis meses. Então, o que que você faz? Tipo, ó. Ah, seu time vai participar do CBLOL mobile? Beleza. Participou de tudo, passou dos campeonatos, ganhou tudo. Ah, pro CBLOL mobile vai ser 150 mil reais a cada seis meses pro direito de imagem, né? Pra trabalhar tudo. Aí você pega e faz o cálculo, cara. 150 mil dividido por 7, né? Que são 6 jogadores mais a organização e fala, ó. Você vai ter um salário de 4 mil reais por mês, 5 mil, dependendo. Isso sem os patrocínios pessoais, né? Sim, sem os patrocínios pessoais. Porque, às vezes, você pega uma, sei lá, deixa eu ver uma empresa grande aqui. Fala um time forte aí. Kabum. Kabum. Eles têm patrocínio da própria Kabum. Você acha que a Kabum não dá mais, sei lá, 200, 300 mil pra apoiar o time? Sim, pois é. Só que eu acho que no começo esse custo... Sei lá, eu acho que é mais contato no começo e o investimento depois não chega a ser investimento. Eu acho que é mais uma troca, né? Tipo assim, ó. Você vai ter o time, o time vai estar jogando pra você, você não vai estar pagando o time. A Riot vai estar pagando o seu time, você só vai estar distribuindo, você só vai estar organizando. É. Eu não... Esse investimento inicial eu acho muito... Eu acho que ninguém vai fazer, eu acho que nenhum time vai fazer. Talvez. E a Loud? Você viu, né? A Loud... Ah... Você viu... Teve um vídeo que eu não sei se foi de propósito ou não, mas eles falaram assim que quando a Taiga entrou, que eles falaram assim, ah, mas a Taiga foi a primeira do nosso Free Fire, a gente... foi a primeira do LoL. A gente não tem time do LoL ainda. Ah, eu não... É. Eu falei, mano, a Loud, a Loud é embaçada, cara. A Loud entrar no cenário... Eu não sei se... A ideia deles é vamos aqui começar a trabalhar o Free Fire, porque a Taiga foi uma das escolhidas pra testar o Wide Rift, né? Foi uma das influências. Então, vamos começar aqui já pensando de ir pra lá, vamos esperar o CBLOL, a organização e vamos pra lá. Ou se eles falaram, não, vamos pegar alguém do LoL tradicional, né? Ela também joga o LoLzinho de PC e fazer um time de LoL mesmo. Não sei, mas eu acho que a Loud tá grande. Eu penso assim, tipo, eu vejo assim, o primeiro time que anunciar, tipo, o primeiro time que falar, ó, esse é o time pro Wild Rift, vai ser o time da comunidade. Sabe? Tipo, vai ser o time querido pela comunidade, porque, assim, qualquer time, qualquer time, abre vaga, a comunidade vai falar, caraca, mano, os caras já fizeram um negócio da hora. Os caras já abriram uma vaga da hora. Claro que se a Loud entrar depois, mano, a Loud não importa. Quando eles entram no cenário... Esses caras são enormes hoje. Não tem como, a Loud é Loud, na verdade. O efeito Loud hoje tá gigante. O efeito Loud é uma coisa que não dá pra comparar. Mas tirando eles, que são um negócio que estão em outro universo ali, eu acho que os primeiros times que entravam vão ter um reconhecimento legal. Acho que vai ser bacana. Aí, ó, já tô convidado, você já tá convidado pra ir com a gente, que nós vamos montar o primeiro, então. Já vamos começar com o pesado. Agora vamos entrar no assunto que eu acho que a galera quer mais ouvir. Como tá o Id Rift? São 460 partidas? Foi isso mesmo? Eita, pera aí, cachorro, hein? Não tô andando aqui da cachorra aqui. Eu joguei 460, fora os treinos, né? Eu joguei... Deixa eu ver se dá pra ver meu celular aqui, ó. É muita partida. Foram... Quanto tempo de alfa? Um mês de alfa? Certinho? Foi um mês de alfa. Olha o tanto de horas que eu tenho. É, saiu. Ah, eu acho que dá pra ver aqui o tanto de horas que eu joguei o jogo, cara. Não tenho certeza. Sei também se dá. cara, eu sei que eu tinha tipo... mais ou menos ali umas 140 horas de jogo nesse alfa. Então foi muita hora, cara. Joguei bastante. Então deu pra você testar acho que todos os personagens, todo? Não. Não? Por que que não deu? Isso foi um negócio muito estranho que aconteceu no alfa, cara. Porque como era um alfa, todas as contas vão ser resetadas. Ninguém continuava com nada, cara. Tudo que você pegou, maestria, skin, blá blá blá. Skin não, porque você só tinha uma. Mas você vai ter tudo zerado. Só que você tinha que comprar os campeões e os campeões demoram. Pelos meus cálculos, dá pra você comprar uns dois por mês se você jogar muito. Se você jogar bastante hora, sabe? Se continuar nesse ritmo aí, dois por mês. Jogando 460 partidas, você comprou dois campeões só? Foi. Mas... Mas sabe por que que tem isso? É. Sabe por que que é difícil? Porque pensa aí, tem 36 campeões. Se você comprar três campeões por mês, em um ano o jogo... A gente já viu ali ontem, acho que foi ontem, o cenário liberando mais onze aí que devem chegar, né? Eu acredito que eles vão jogar muito campeão rápido. Mas sabe o que que é complicado, cara? Porque pensa aí, você acha que é viável eles lançar um campeão por semana? Acho. Um campeão por semana. Só que você não consegue comprar um campeão por semana. E aí? Vai ter que liberar a cash, exatamente. Ok. Ok, mas eu acho que eles não vão liberar um por semana. Eu acredito que vai ser um a cada duas semanas. tipo assim, uma semana um campeão, na outra semana uma skin. Por que no LoL tem quantos campeões? Putz, no LoL acho que é 168, não é isso? Eu não joguei LoL. Tem 140, mais ou menos. Aí vamos supor que no Wild Rift tem 40. Aí ele falta 100 campeões pra ser lançado ainda, né? Uhum. Faz conta rápido aí. Um ano tem quantas semanas? Um ano? Quantas semanas, hein? Doze meses vezes quatro tem... Tem 52 semanas. 52. 52 semanas. Um ano tem 52 semanas, eles têm 100 campeões pra lançar. 100 campeões pra lançar. Se não mexer em nada, se o LoL parar hoje, se o LoL morrer hoje, ele tem 100 campeões pra lançar. Se eles lançar um por semana, eles têm dois anos de conteúdo garantido. Se eles lançar um a cada duas semanas, são quatro anos de conteúdo garantido. Então, assim, eu acho que isso aqui é mais viável. Porque eles já lançam o jogo, fala, mano, criador de conteúdo, vocês vão ter quatro anos ainda de conteúdo e já tá pronto, tá ligado? Já tá pronto, vai chegar aí. O resto vem depois. Mas eles já tem muita coisa, cara. Tipo, eles já tem muita coisa assim pra trabalhar. Então esse sistema de atualização aí vai ser ferrado, né? Mas o que você tinha perguntado sobre o jogo, cara, eu que vim, que eu nunca joguei o LoL e fui começar a jogar, no começo eu tava, cara, muito ruim. Muito ruim. Mas é ruim num nível assim, cara, que você fala, mano, o que esse cara tá fazendo? Mas no final do jogo eu peguei top 1 do bagulho, então, tipo, deu uma equilibrada. Você chegou a pegar top 1? Peguei, peguei. Caraca! Isso é engraçado, porque tem o pessoal que fala, pô, mas você pegou top 1 do Alpha. Só que, mano, tinha três times profissionais de Arena of Evil jogando, tinha um time de Mobile Legends, tinha um pessoal do Vainglory e tinha um pessoal do LoL de PC. Então, assim, mesmo que o nível não esteja, tipo, mais alto, eu acredito que esse pessoal que jogou o Alpha vai ser o pessoal que vai estar brigando no top rank também, com mais pessoas, mas acho que eles vão continuar jogando. Então, tipo, eu não acho que tava fraco. Mas o jogo, cara, pra quem joga LoL de PC, eu não vou conseguir opinar, porque eu não joguei o LoL de PC. Mas pra quem joga de LoL de celular, pra quem joga o Mobile de celular, é totalmente mais completo, cara. Tipo, você, sua decisão tem muito mais impacto, se você vai ser punido ou não, tem muito mais impacto. Eu joguei bastante de Jungle. Se você tomar uma decisão errada, se você voltar pra base no tempo errado, se você, tipo, você volta pra sua base e faltava sempre pra você comprar um item, você vai gancar e morre porque você não tinha aquele item que ia te dar um pouco mais de vida. Alguma coisa. São pequenas decisões que se você moscar, assim, você perde o jogo. Isso é coisa que não tem nos outros Mobas. Você não é tão punido, assim. Você pode morrer, tem jogo que você morre, você aperta um botão, você volta na mesma hora. Ou se você morre, tipo, você tá no meio da treta, você... Do nada você fala, pô, sei que eu vou morrer. Você compra o item lá na hora, você tem um GA na hora, que você consegue fugir da treta. Então são algumas coisas, assim, que dificultam mais o jogo. Deixa o jogo mais dinâmico também, mas dificulta. Outra coisa que eu achei muito interessante, cara, ter o Arauto e os quatro dragões. Pra quem joga LoL é normal, mas pra quem joga MOBA de celular, é assim, cara, você tem um objetivo lá que vai te dar mais velocidade de ataque. Velocidade de ataque, não. Vai te dar mais velocidade de movimento. O que você prefere fazer, cara? Você prefere brigar, ter chance de perder, pra ganhar velocidade de movimento, e fazer uma rotação, e já zonear ali o Arauto, pra garantir o Arauto, que a gente vai te levar uma torre. Aí você para e você fala, pô, não sei. Aí tem outro objetivo, que é o outro dragão lá, que fala, pô, esse aqui me dá vida. Aí você fala, pô, no meu time tem três malucos que é tanque. Tanque porradeiro mesmo. E se eu pegar isso aqui de vida, eles vão ganhar porcentagem de vida. Então vale a pena lutar por esse objetivo. Sabe? Entendi. Você vai ter alma do dragão, já confirmada, que aí vai ser loucura total. Não sei se vai mudar o mapa, igual no LoL, mas aí tem alma do dragão. O Ard. Cara, se você não ardar, o cara pode estar do seu lado ali, você não vai ver o cara. Você não vê o cara. Tipo, você pode estar andando do lado, todo mundo morreu. Sabe? É muito mais complicado, assim, que os móveis de celular. Eu achei muito mais gostoso de jogar. Cada partida, você aprende bastante coisa, isso eu achei muito bom. E falo pra você, cara, é um dos jogos que eu joguei, fazia tempo que eu não jogava mais de três horas seguindo um jogo, assim. Tipo, que dava vontade de jogar. O LoL, eu tava fazendo live, cara, de seis, sete horas e... E continua. Tá isso, vai piar jogar vió, a vida. Caraca, mano. Que bagulho louco, velho. Então, o jogo tá... Tá muito bom. Tipo, tá muito bom. Nossa, é... Eu não vejo concorrente pra ele. Atualmente, eu não vejo concorrente pra ele. Claro, que isso é na minha opinião, e tem pessoa que não vai gostar do jogo. Pode ser porque... Não é porque, tipo, ah, não é porque eu achei difícil, não gostei por outro motivo. Mas, ao meu ver, assim, não tem comparação com os outros Mambas, cara. É... Tá muito melhor. Você jogou só duas partidas, mas você já deve ter sentido, assim, que o jogo é diferente, cara. É diferente do... Eu fiz ao contrário. Eu senti... Ao contrário. Porque eu joguei o Idrift primeiro que os outros. Eu nunca tinha entrado no Mamba de celular. Aí eu vim do PC, então pra mim eu senti umas diferenças que eu não peguei do estilo. Quando você não mata o Creep, né, no caso ali, é o Minion, né, no LoL, que é Creep no Dota, você ganha ouro de qualquer jeito. E no PC, não. Então você tá muito acostumado... Eu vi umas facilidades, na verdade, né? Pra mim, eu falei, é mais fácil. É mais fácil. Aí quando eu fui pro Mobile Legends, eu falei, quê? Aqui eu posso comprar item no meio do mapa? Que... Como assim? O que que tá rolando? Aí eu fui entender o que que... Da onde vinha. Eu fiz ao contrário do seu caminho, né? Eu comecei vendo de PC por aí. Esse negócio aí do Last Hit é muito interessante, que é assim, um top laner que souber da Last Hit, ele vai ganhar... Ele ganha... Tipo assim, quando você não mata, quando você não dá Last Hit nos Minions, você vai ganhar um quarto do... Do Gold. Do ouro. Então, tipo assim, são quatro Minions, vamos supor que cada um dê 100. O outro top laner, seu inimigo, conseguiu matar os quatro, ele tem 400. Se você não matou nenhum dos quatro, você tem 100. Então, isso vai diferenciar muito quem é bom jogador e quem não é. Tipo assim, você vai chegar no... Você fala, pô, mano, por que que eu tô prata ainda? Last Hit. Simplesmente. Isso é mecânica que não é todo MOBA que tem. Só que o Wild Rift ainda tem facilidade, porque pra você dar o Last Hit, você fica uma barrinha branca assim... Que mostra. Que mostra. Aí, tipo assim, o jogo fala assim, ó, quando chegar nessa barrinha branca, você ataca. Simples. Ele ajuda. Ele ajuda bastante. Mas mesmo ajudando, tem pessoa que não vai ser... É, porque aí começa a dificuldade, né? Porque se ele não der o Last Hit, se ele vai tentar dar o Last Hit e o outro tá pocando, tá no poke ali, ele tá ferrado. Então ele tem que ficar sempre trabalhando o LAN, deixando o LAN voltar, adiantar. Isso é o mais legal do MOBA. Isso que me... Mas isso é uma coisa que não tem nos outros MOBAs. Nos MOBAs de celular, entendeu? Então por isso que às vezes o pessoal pode falar, putz, mano, isso é ruim. O pessoal pode olhar e falar, eu gostei disso porque eu achei isso ruim. Mas não é, cara, porque é um pouco mais difícil mesmo. Ele vai dificultando. Mas eu acho que vale a pena, cara. A história do LoL, o negócio é tudo dubladinho, vai vindo tudo bonitinho. Vale a pena, vale a pena. Eu senti isso no Arena of Valor e no... Diferença do... Do... Do ML... Do ML, do Mobile Legend pro Arena of Valor. O ML tá dublado. Tá dublado. E o Arena of Valor, não. Aí eu fui... Aí você acabou com a Tencent. A Tencent, eu tipo... Como eu criava conteúdo para o Arena of Valor, eu tinha contato direto com a Tencent. Dá pra você entender que eles falaram, ó, servidor do Brasil, relaxa aí. Relaxa aí, vai... Vai gastando dinheiro aí e depois a gente conversa. Foi a intenção que eu tive. Agora o pessoal de PC... Um bagulho muito doido. Que tipo assim, a maioria da galera que tá assistindo minha live vinha do LoL de PC. E eles falavam, nossa, a toy tá caindo muito devagar. Não, tá caindo muito rápida. Não, tinha que ser mais devagar. Só que assim, isso é a visão de quem veio do LoL de PC. Sim. Mas pra quem veio do celular, as toy tão demorando pra cair. Não tá? Não tá? Isso é verdade. Você fala, mano, nossa, a toy tá caindo em cinco minutos, mas nos outros jogos derrubem um. Tipo, você fala, mano, não tá fácil. Só que pra quem vem do LoL de PC... Esse ponto de vista, né? Não tá tendo esse encontro, né? Tipo, pra quem jogava de mobile, tá tendo um ponto de vista um pouco diferente do pessoal que jogava de PC. PC, sim. Mas isso é... Isso é bem legal. O que o pessoal tem que saber é os itens. Porque, tipo, eu ia jogar de Mastery e o cara fala, ah, faz Ginzo. Ah, se eu ruim, você não faz Ginzo. Eu falo, mano, não tem no jogo, pô. Ah, é, não vem todos os itens. Não vem todos os itens. E mudou, mudou as skills também, né? Mudou algumas skills. Tipo, a Ash agora... É porque você não pegou o LoL de PC, né? Pra gente comparar, vai ser ruim. Mas a Ash, você controla a flecha dela, parece. Sim, sim. Mas não é que não mudou a essência. Teve, tipo, uma adaptação em algumas coisas. Que é muito bom. Igual a primeira... É assim, é legal? Pra ficar mais acesso pro mobile também, né? Uhum. Deixa eu te perguntar, você chegou a pegar... Que é uma dúvida minha de... Que ontem falou que lança a Riven, né? E era o que eu joguei. Eu joguei muito tempo com a Riven no... No dolo de PC. E lá você tinha cancelamento de animação pra dar um auto-ataque e voltar, o que deixava ela muito forte. Já ainda tem no mobile? Vai ter cancelamento de animação? Tem. Isso é um negócio que eu, tipo, eu pensei em falar no canal. Só que eu falei, mano, eu acho que eu não vou fazer. Porque isso vai diferenciar muito o Loelo de Raelo, cara. Porque, assim, se você pega... Vou dar um exemplo da... Que eu mais fazia isso era da Camille. Uhum. E da Camille, a primeira habilidade dela, né? O quê? Você dá o chute, aí passa um segundo e meio, você dá o outro chutão. Que dá dano real. Sabe qual que é ou não? Conheço. Não, não e muda. Aí tinha a Camille. Só que, assim, se você apertasse o botão de ataque e no mesmo momento você apertar o botão de... Da habilidade, ela cancelava a animação. Então, tipo, se você apertar os dois muito rápido, ela dá o ataque e já dá o chutão. Sabe? Não tem animação. E se você demorar mais ou menos, vai, um segundo, você vai bater e se demorar um pouquinho pra apertar, ela vai fazer a animação, vai demorar mais pra atacar. Então, tem como você cancelar a animação. Só que isso, ninguém fez vídeo ainda, ninguém comentou ainda, mas eu sei que muita gente já sabe, tá ligado? Tipo, tem muita gente que já percebeu. E faz uma diferença. Não sou eu que vou fazer esse conteúdo, mas... E a diferença é enorme. Faz uma diferença e a diferença é enorme. É o Box Box jogando de Riven com alguém normal jogando de Riven. É uma diferença, tipo, do Nasus também. Do Nasus, o pessoal ficava batendo na torre, aí, tipo, dava um ataque, dois segundos, dava o ataque básico. Aí eu não, mano. Tipo, você já dava o ataque, pô, já descia o sifão junto. Por quê? Porque você cancelava a animação. E eu não falava nada. Eu não esperava, juro pra você, que eu não esperava que no mobile você ia conseguir fazer esse cancelamento de animação. Porque pra mim, esse cancelamento de animação foi tipo um erro que se adaptou ao LoL, saca? Não era pra existir, só que existia e você falava ah, tá legal, deixa. Aí eu falei, Night Rift eu não vou conseguir colocar, né, velho? Porque... Bacana, bacana. Tem coisa que, tipo, o pessoal do PC tem que falar nossa, mas você não dá flash habilidade. Rapaz, o mesmo botão que você aperta habilidade e mira, você flecha também. Então não é um negócio fácil, velho. Não é teclado, né? Qualquer pessoa vai falar toma aí, mano, não é, não é fácil, velho. É verdade. Tem muita gente achando que o negócio vai ser muito fácil. No PC, você aperta habilidade e você aperta são botões diferentes, cara. Sim, é muito prático. É o que eu falei, os caras usam aquele, eu não sei como chamar aquele tecladinho pequenininho pra jogar. Fica mais fácil, né? É, o cara tem todas as habilidades numa mão só ali, não tem nem que mexer a mão. Facilita a vida deles. É, mas... É tudo no dedão. Você falou uma coisa legal e que é interessante aqui. É, você mira a habilidade. E eu percebi a diferença no Mobile Legends pro AOV. O AOV tem muito mais habilidade de mira, que eu preciso acertar o cara. E eu passei a aperta agora pra acertar por causa que não tem mouse. Não é você colocar o mouse lá, você tem que acertar daquela bolinha e vai. no Wild Rift tem muita também, não? Como é que tá? Tem uma facilidade, tipo, tem, mas tem uma facilidade, velho. Tem uma facilidade que é assim, deixa eu ver se eu... Dá pra você deixar o cara mirável. Como que eu vou explicar isso? Você deixa o target... Targueado. É, targueado. Tipo assim, você vai entrar na TF, aí você vai lá, foca a Ashe, você vai clicar no avatar da Ashe e ela tá focada, tudo que você gastar vai direto nela. Vai direto nela, roubado. Roubado, mas assim, tem que aprender a usar. Eu usava muito pra usar de Camille, só que tipo assim, se você apertar o de movimento durante a habilidade, ela não vai. Ela vai seguir o direcional. Então tipo assim, na hora que você vai atacar, você tá com o celular aqui, aí você quer mirar na Ashe, você aperta o botão da Ashe, larga o analógico e aperta a habilidade. Só que depois você até quer andar pra chegar perto dela. Então você vai andar em direção a ela de novo, aperta o target de novo, solta o analógico e aperta a habilidade. Então é um negócio tipo assim, é microsegundos, mas se você fizer certo, você tem uma assertividade maior. É um treino, não deixa de ser um treino. Mas também é um macetezinho. Depois de estar targueado o personagem ali, ele não consegue desviar? Consegue. Se a habilidade for desviável, ele desvia de qualquer jeito pro adversário. Vou dar um exemplo do puxão do Blitz. Tipo assim, você clicou na Ashe, aí você aperta no puxão. ele vai em direção a Ashe. Se a Ashe for pulado ou se ela flechar, você não acerta. Errou. Não é que é uma mira automática, ela mira exatamente onde está o personagem. Se o personagem se mexer, ele foge. Em geral, talvez seja pior. Porque mais pra frente você começa a dar predite nas ações do personagem. Sim, sim. Então, se você vai usar isso... É um auxílio. É, é um auxílio. Tipo assim, vou dar um exemplo da Camille. Da Camille, é o ultimate dela que ela prende. Se você chega perto, se você solta o analógico, marca o inimigo, não tem como você errar. Porque às vezes tem três, quatro campeões ali no meio. Você vai tentar colocar o target em alguém, você não consegue, tipo, porque é muito rápido. Aí o que você faz? Você clica no avatar e clica na ult. Vai diretamente onde você selecionou. Não vai ter essa onda de erro. Só que assim, cara, é tudo muito rápido. Você errar, lascou. Mas dá, dá. E você chegou num ponto legal também. Quando você começa a jogar LoL, isso vai ser bem legal. Eu quero até comentar sobre isso. Ter pouco personagem vai ser muito bom pra quem é iniciante. Mas quando você começa a jogar LoL e Dota, velho, você não enxerga a teamfight. Não tem 65? É explosão só. Se você não tá acostumado, essa prova vai... Eita, morri. Não sei o que é intenção. É desse jeito. E eu não senti isso nem no Mobile Legends nem na Arena of Valor. Mesmo durante a teamfight, você enxerga o que que tá acontecendo. Parece que é um pouco mais lento. No LoL e de Rift, tá assim? A teamfight tá muito frenética? Dá pra controlar. Tipo assim, tem vezes que vai, você toma uma emboscada ali, você não tem uma large, não tem uma lente, os caras te grudam no mato ali, acabou, velho. Morreu, é explosão. Mas no meio da TF, cara, dá pra você, tipo, controlar o objetivo tranquilo, tipo, você tá vendo o barão ali, dá pra você ficar de olho no barão, sabe? Isso é muito bom. Porque, tipo, você deixa o barão focado. Aí quando você for usar o smite, você só aperte o smite ali e acabou. Tipo, o barão já tá focado. Pra roubar facilita demais. Pra roubar também ajuda. Então, dá pra você controlar bem a TF. Só que tem cara que não, cara, tem cara que entra na TF. Só que isso é outra coisa daquilo. Vai diferenciar quem é jogador normal, né? Não é jogador baixo, tipo, elo baixo pro pessoal que é elo alto. Tipo assim, você entrou numa TF, você vai mirar no primeiro que você vai ver, cara, tá bom, você vai matar ele. Só que você matou o tanque, você morreu e o ADC do time inimigo matou o quadro do seu time, tá ligado? É. Então, dá pra controlar. Quem controlar vai jogar melhor. E são essas pequenas coisas que, tipo, diferenciam um jogador bom de um jogador, tipo, muito bom. Que vai, ah, mas eu tô bronze. Por que que eu tô bronze? Não sabe da Last Hit. Subiu pro Prata. Ah, mas por que que eu tô prata? Ah, não sei da... What? Não sei cancelar, não, não sei cancelar a animação. Subiu pro ouro, aprendeu a cancelar a animação. Ah, aprendi a hordar, subiu pro platina. Ah, aprendi a focar até... Entendeu? Então, cada... Tipo, são pequenas coisas que cada coisinha vai juntando e no final você tá com... Mano, você tá monstro no jogo. Exatamente. E isso vai impedir muito de subir, cara. Isso... Bacana. Verdade, não, isso é verdade. É, uma coisa, agora achei legal deles, pelo menos o pouco que eu joguei, o pouco que eu testei, achei legal eles serem mais... Mais amigo, amigo com a galera que tá iniciando. Principalmente aqui, vou lançar 40 heróis iniciais, por causa que dá pra galera jogar devagarzinha, não dá pra eles pegar de tudo e se perder, porque o cara que começa o Dota hoje, ele tem 150 heróis pra escolher, ele não sabe nem pra onde vai, sabe? O próprio LoL, por mais que não esteja tudo liberado, mas você tem uma pancada de heróis pra você escolher, você não aprende todos, não tem jeito, e se você não aprendeu o herói do inimigo, você vai apanhar também, você tem que saber o que é o herói do inimigo que faz. E... Eles começaram com 40 heróis só. Além disso, eles dão um auxílio de mira, dão umas paradas muito boas, de início. O que você achou pro iniciante disso? Você preferia que viesse com os 150 jogos do LoL, ou desse jeito? Sem contar pro criador de conteúdo, né? Porque o criador de conteúdo ficou bom pra lançar. Eu acredito que a Rush não pensou em facilidade pro... pra lançamento. Tipo assim, eles não lançaram 40, porque, tipo, seria melhor pra primeira experiência. Eu acho que eles lançaram 40, porque quando eles lançaram um campeão por semana, rapaz, ele vai cantar, se for um dia por semana. Mas assim, eu, como eu não jogava LoL, eu assistia, só que eu não conhecia. Tipo, eu via ali como funcionava mais ou menos, mas eu não sabia qual que era a função de cada campeão. Então pra mim foi bom. Porque... Porque eu aprendi como que jogar com cada campeão. Então eu sabia, tipo, ah, esse aqui tem stun, esse não tem stun, esse tem isso, esse não tem. Então, isso é muito bom pro iniciante, né? Então, acho que um mês, pra cada pessoa aí que se dedicava, a gente vai aprender tudo tranquilo, vai aprender a mecânica de cada campeão ali, sossegado. Não a mecânica de dominar o campeão, mas a mecânica, tipo assim, ah, tem um... tem um blitz do outro lado, eu sei que ele faz um puxão, eu sei que ele joga pra cima, eu sei que ele explode. Então, tipo, vai aprender cada campeão e isso é muito bom. Tipo, essa forma de aprendizagem é muito boa e esse negócio de facilidade, de auxílio de mira, de ficar mais fácil, de acertar o personagem, essas coisas assim, também é muito bom, cara, mas não é nem por causa que dá facilidade. Não é porque no celular você não tem... Cara, você joga com o dedão, tá ligado? Tipo, você joga com o dedão. Imagina assim, mano, o flash você tem que fazer assim, você vai jogar o flash, tipo, você mira a habilidade, enquanto a habilidade estiver rolando, você tem que mirar o flash também. Tipo assim, você tem que... Mano, é muito rápido, é muito rápido. Se não tivesse auxílio, seria meio que... Não impossível, mas seria muito mais difícil, É. Então, é... Eu acho que eles fizeram isso pra... Eu acho que não foi uma facilidade, tipo, uma adaptação. Tem mobilidade de HUD no Odd Rift, que eu não vi? Eu vi que nos outros, eu descobri agora, né, no Mobile Legends de Iron Vaz, você pode mudar o HUD, ou seja, as teclas de lugar. Lá vai ter no Odd Rift? Não tinha no Alpha, mas vai ter. Já foi confirmado que vai ter. Perfeito, ok, legal. Eu não sei se vão fazer, porque no... Ah, eu vejo que eu mexi hoje nisso, eu posso só mudar de local, né? Tipo assim, uma com outra. mas no Free Fire, eu consigo montar o HUD do jeito que eu quiser na tela. Se eu quiser montar um movimento em cima da tela, que eu consigo. Será que... Isso eu acho que não vai ter. Pelo que eu entendi, tipo, tava escrito lá, que você vai conseguir mudar sim, seu HUD, pra deixar um pouco melhor pra você, mas acho que não vai ser nada, um negócio muito... descomunal, assim, né? Não vai ser um negócio muito... Muita coisa assim. Eu acho que você vai conseguir diminuir o tamanho do botão, mas não o lugar dele. Sim, entendi. Tipo assim, ah, você quer deixar os quatro botões maiores? Beleza, mas ele aí continua na parte de baixo, sabe? Vai ter uma limitação ali. Isso é o que eu acho, posso tá errado, talvez fique muito doido aí. É, legal. Tá jogando em qual celular? Você jogou em qual celular? Eu joguei no Pocophone F1 e no ROG Phone 2. E como que tá pra configurações? Eu testei num... num Asus Zenfone 5. E eu senti um delayzinho. Então, só que esse delay, você jogou no começo, né? Foi no começo, foi. O que aconteceu? Tipo, o alfa inteiro tava muito instável. E esse delay, tipo, tava todo mundo achando que era do jogo. Só que depois teve uma resposta oficial, não era do jogo, era de ping. Então, às vezes você soltava uma habilidade, ou às vezes você ia andar, né? Você ia andar, você não tinha aquela resposta. Tipo, você girava o analógico, demorava um pouquinho, ele ia meio travado. Era por causa que o servidor era muito ruim. Tipo, o servidor era um servidor fechado, então não tinha como ter essa experiência 100%. É um alfa, cara. Tipo, o alfa na primeira fase do jogo não tinha, tipo, tava meio bugado mesmo. Só que o último dia tava perfeito, cara. Quem jogou no último dia falou, meu Deus, esse jogo tá pronto pra ser lançado. Porque eles corrigiram todos os bugs, né? O bug do analógico, ele ficava um pouco mais pra cima, um pouco mais pra baixo. Eles arrumaram, arrumaram todos os bugs e tava sem lag. Então, foi tipo uma experiência do jogo com o que vai ser mesmo. Agora, eu vou perguntar um negócio pra você aqui. O que você acha deles atualizar, deles fazerem um buff nerf durante o alfa? Eu acho que é surreal. Na minha opinião, eu não tinha que mexer com buff nerf já. É muito cedo, né? Não é suspeito. Porque assim, se você tá construindo um jogo, você tá num teste alfa, a última coisa que você quer saber é o balanceamento, cara. Exatamente. O balanceamento? Eu quero saber se o boneco tá andando, se as skills tá saindo, eu quero saber se o jogo tá funcionando. Agora, se parar pra alterar buff nerf, sei lá, não me desceu, sabe? Eu falei, não, mano. E outra coisa, a ranqueada tava prevista pra um ano depois do jogo. E eles lançaram a ranqueada no alfa, velho. Isso, isso me deixou meio assim, sabe? Pode ser teste. Pode ser assim, vamos aproveitar, né? Vamos testar essa ranqueada como é que tá. Mas, cara, pois é, eles tinham falado antes, não, não vai ter ranqueada por enquanto, não, só depois. Aí eles falam, não, por quê? Vamos lançar aqui, vamos lançar. Estreio, né, velho? Esses negócios, essas coisas assim, o buff nerf e a ranqueada não me desceu, assim, cara. Eu achei que foi um negócio que, tipo, tá pronto, sabe? Fala, mano, eu acho que o único empecilho que eles estão tendo é os 32 bits. Se eles já tivessem 32 bits, eu acho que eles já teriam lançado o jogo. Mas como não tem ainda, eu acho que é isso que eles estão tentando resolver. Porque eles lançaram o TF10 em 64 bits, não foi, tipo, não foi ruim. Ah, foi. Foi flop. Será que foi? Eu sou jogador do TFT. Eu conheci os bonecos de LoL por lá e não dá. Eu mesmo, tem dois celulares, pô. Eu tinha um Moto G, eu comprei um novo só por causa do LoL, pra você ter ideia, que eu falei, se lançar o TF10 em 64, eu quero jogar. Aí comprei um novo aqui. Mas eu tinha um um Moto G5 S Plus, não rodava. Eu falei, ah, não, não é possível, entendeu? E eu queria muito. Tipo, eu citava muita expectativa, eu falei, pô, esse jogo no mobile vai ser muito bom, todo mundo vai jogar. Cheguei. Mas assim, é que a gente tem a visão da comunidade, que a maioria do pessoal que comenta, tipo, que interage, são o pessoal que tá tendo problema. Mas, será que é a maioria mesmo? Que não roda? Cara, chega ao ponto do, não sei se você conhece o Judite, que chegou a, ele é um dos grandes, né, ganhou um mundial extra-oficial lá, mas foi um mundial. Eu sei que, toda vez que ele comentava o pé de atualização, eu chegava na parte do mobile e ele falou assim, não quero saber, queremos 32 bits. de tanta gente falando, teremos 32 bits. Cara, eu não sei até que ponto isso é, tipo assim, claro que quem tá tendo problema vai reclamar. É. Mas será que não tem mais gente jogando do que gente não jogando? Eu não sei. Se de verdade eu não sei. É, eu também não tenho dados. Não vi, não vi. Deve ter muito. Milhões, sabe? Então eu fico pensando assim, eu falei, cara, claro que tá tendo uma reclamação de 32 bits, mas isso é só do pessoal que tem 32 bits. Será que a galera que tá jogando não é muito maior que isso? Não sei. É, não sei. É difícil o TFT. Por rankeamento de fila e etc., você vê que demora um pouco mais no mobile. Eu baixei aqui, testei no mobile e é uma experiência bem diferente. Eu não posso falar que é pior, mas quem veio do PC pra jogar no mobile eu falo, não, não dá, não dá. Volta no PC. Agora, quem veio do mobile, igual tem um menino que joga comigo, o Declin, ele desde o início jogou no mobile, pegou mestre no mobile, ou seja, não muda em nada a jogabilidade, é só costume mesmo. Ele fala até que tem medo de ir pro PC e falar, ei, como é que joga esse trem aqui? É costume mesmo. Agora, tá lindo, tá maravilhoso o jogo no mobile, maravilhoso, não tem jeito, só que, poxa, Brasil, velho, é Free Fire aqui. Nós temos que pegar pra rodar no Nokia Tijolão, tem que rodar no Nokia Tijolão do jogo. Se o Loh enviar dos 64 bits, eu tenho medo de flopar, juro pra você. Por causa que muito pouca gente tem um celular bom. É, então, eu acho que por isso que eles não lançaram ainda, porque o jogo já tá pronto, cara. Quem jogou no último dia viu que o jogo já tá pronto. O que eles têm que atualizar não é coisa tipo, nossa, que surreal. Sabe o que foi a coisa mais reclamada durante o Alpha? Foi o puxão do Blitz. Ah, eu vi isso. E o Zeno, da MF. Eu vi. Só que esses dois, é o quê? São death buff. Eu acho que eu vi no vídeo seu, acho que eu vi no vídeo seu até você comentando. Não é do jogo, não é do jogo. Tipo, a reclamação, a maioria das reclamações foi sobre coisa que era buff e nerf, não era coisa tipo de, de, ah, essa skill aqui tá bugada nisso, não, mano. Foi tipo, até o do Brown, do Brown, que tipo, que ele pulou em cima de cada aliado, ficou perfeito. Da Oriana, que você consegue colocar a bola lá em cada campeão aliado seu e joga. Mano, tudo perfeito o negócio. Sabe? E, eu acho que tipo, eles estão esperando esses 32 bits. Quando eles tiver os 32 bits, aí é só tacar. Uma coisinha que eu senti, eu sinto saudade, né, vou dizer assim, mas tem muito tempo que eu não jogo Dota, mas na época do Dota você tinha um sistema de fala dentro do game. E no LoL não tem. Eles não fizeram devido à toxicidade da comunidade, né, dizem que é muito pior e tal. Você chegou a jogar via Discord com alguém ou você estava jogando solo? Sentiu muita falta jogar solo ali sem comunicação? Como é que é? Eu joguei mais solo, só que esse negócio aí de comunicação tem, tem no jogo, só não estava habilitado. Ah, tem mesmo? Porque como era um alfa, tem, vai ter sim. É porque como era um alfa, eles queriam limitar esse negócio de, cara, foca no jogo, não presta atenção no seu chat, sabe? Tipo assim, isso é o que a empresa queria falar, tipo, ó, cara, joga o jogo, vê os bugs que tem, quando o jogo lançar, você conversa, sabe? Tipo, eles estavam focando muito no feedback. Então por isso que não tinha o chat voice. Mas tem, vai ter no jogo sim, já está confirmado. Mas é confirmado o chat voice pro LoL? Tá, pô. Tem uma desvantagem, você sabe, né? Ah, é muito trash talk, cara. É. Eu, tipo, mesmo quando for ter, eu vou preferir deixar desligado. Desativar, né, velho? Mas vai ter. Mas vai ter sim. Eu achei que eles iam seguir no PC, porque foi os únicos, né? Porque o Dota sempre teve, meu amigo, quer tiltar alguém, é com aquilo. Ligo voice. Não tem jeito. Eu lembro de eu fazendo. Eu sinto vergonha de me lembrar xingando os caras, entendeu? Dota xingando os caras. Eu falo, meu Deus. É muito doido. Mas eu prefiro deixar desativado, cara. Eu prefiro deixar desativado também. A não ser que seja com amigos, assim. Mas, cara, tem cara que é muito tiltado da vida, mano. O cara perdeu um blue? Já era. Tá xingando sua geração inteira, assim. Pilar de idade do mundo. Tá puto da vida, mano. Tá puto. Exatamente. Aí tem a Ash que tá lá em outro jogo, tá sozinha lá, expletando. Sozinha e tá xingando os caras também. Falando, ah, ninguém tá comigo aqui. Só porque eu tô sozinho aqui no top. E ser desse jeito vai ser pesado. É complicado. É complicado. Mas é bom saber. Eu gosto. Eu acho que MOBA, por incrível que pareça, tem que ter comunicação. Não tem jeito de você jogar solo. Você precisa ali. Eu senti tanta falta que eu tava jogando agora Mobile Legends, testando a Arena Novalo, né? Muito tempo você jogar MOBA e eu tava jogando com uma, duas pessoas no Discord e o resto do time, nada. Velho, que vontade. Ô, animal! Sai desse top aí! Vem cá! Eu só preciso de caber no jogo. Mas tem. Não tem voice no jogo. Os dois tem. Os dois tem. É aí que eu lembrei, sabe, cara? Tipo assim, eu falei, ah, esses aqui tem voice, é diferente. Aí dá pra ligar. É que eles só não habilitaram. Agora uma coisa que é uma estratégia que eu nunca vi na minha vida, cara. Eles fecharam o Alpha. Por que o Alpha ainda tá na... Por que o aplicativo ainda tá instalado? Tipo, aberto. Teoricamente aberto. Então, eu... Na Play Store. Minha teoria é que o Beta que vai lançar agora, ou o Alpha Open, né? Não sei o que eles vão querer lançar. Vai vir pra galera... Tipo assim, se for o Beta Closed, a galera do Alpha vai ter já. Vai ser o mesmo aplicativo. Eles não vão fazer um novo aplicativo, não. Vão mandar ali e falar, beleza, continua aí nesse aí. Quem já tem, tem. Mas eu tô rezando pra ser Open. Pelo amor de Deus. Manda o Open logo pra galera. Eu acho que não vai ter Beta. Você acha que vai direto? Eu acho que vai porque, tipo, eu joguei... Pra quem jogou, cara, viu que o jogo tava pronto, mano. Tava pronto. Não tinha... Não tem o que eles enrolar mais, sabe? Mas você vai direto à notícia de hoje, tem mais... Tem mais... Você viu a notícia que saiu hoje? Agora travou. Travou? Tá vendo? Destravou. Destravou, destravou. Hoje saiu a notícia. O Ben... O Ben mandou a notícia lá. É, ele... Ele respondeu, na verdade. Mandou a notícia. O cara perguntou pra ele, ah, o... Por que que tá sem notícia nenhuma vocês não tão falando nada? Ele falou, Isso quer dizer o quê? Eu fiquei muito naquela sensação do estilo, velho. Relaxa aí, vai demorar um pouquinho, mas vai sair. Tem um boato que é de 18 agora. O Beta. Só que eu... No seu lado aí, só é setembro, né, velho? Que aí eles já vão direto no lançamento, se for setembro. Eu acho que até outubro sai, mas... Assim, não dá pra arriscar, velho. Não tem como, tipo, você dar um palpite, assim. É que eles tão correndo, tipo, com esses 32 bits. Então, não tem como você prever uma data. Agora, uma coisa que eu quero muito, muito jogar é no console, velho. Não sei por que, mas eu tenho muita vontade de jogar no console, velho. Você é jogador de console? Não. Não? Mas eu quero ter essa experiência, cara. Como deve ser jogar, tipo, MOBA no console? Ainda mais sendo LOL. Deve ser um bagulho muito doido. E, tipo, imagina se tiver competitivo do LOL de console. Vai ser muito mais fácil, velho. E aí entra no outro assunto, entra no outro assunto que eu queria até comentar contigo também. Por quê? Eu joguei Free Fire agora, pela primeira vez, tava testando. E, velho, no rank LOL, no rank baixo, lotado de hack. Lotado. De... O Free Fire. Ah, sim, sim. Impossível de jogar, impossível. É tipo de chegar ao ponto dos caras aceitar. Ah, tem hack, perdi. Entendeu? Perdi, deixa. Vamos pra próxima, entendeu? Acha que isso pode acontecer no LOL? No mobile? Acha que não? Não, porque, tipo assim, os hacks que tem no... É muito limitado, cara. Tipo... Pelo menos nesse tempo aí que eu vi, sabe quais são os hacks que tem? É hack e mapa, né? Map e hack, que você consegue... O wallhack, né? Que você vê tudo. É. O drone view, que... Só os... Tipo, o tamanho do seu mapa aumenta, sabe? Esse eu nem tinha visto ainda. Tipo, você fica com o mapa como se fosse numa escala muito maior. Você consegue, tipo... Você tá na T1, você consegue ver a T2. Mais ou menos isso. Tipo, você tá na T2, você consegue ver a T3 e a T1 junto. Você consegue ver um mapa grandão. Você consegue ver o blocão todo. E o... E os que eu vi foi esse. Tipo, nesse tempo todo de Arena of Valor e Mobile Legends, os únicos hacks que eu vi foi esse. Então, eu acho que, tipo... Pra MOB, o pessoal não... Não bota muito hack. Ah, que bom. Eu acho. O LOL de PC tem alguns hacks. Tem 4% só. Eu vi a pesquisa agora. Hoje em dia tem... Tá com menos ainda. 1% só que era... Que a Riot mandou. O que eles tem lá, né? Tipo assim, de gente que denuncia, eles olham e tal. Então, tem 1% ainda que ainda usa hack lá. Só que tem uns hacks pesados. Do tipo... Pop parada dentro da base matando geral, entendeu? Aí é trebe. Mas se tiver um sistema de punição adequado, vai ser bom. Porque assim, cara... Pra você jogar no canqueado, você tem que pegar level 10. Pra você pegar level 10, você tem que jogar no mínimo 2 dias, né? Bom, se você ficar jogando de... Pra você começar a jogar, você já demora uns 15 minutos ali o tutorial, né? Que é obrigatório. Você tem que fazer um negócio ali e demora uns 15 minutos. Se você faz uma merda dessa e é banindo a primeira partida, você vai querer ficar criando conta? Exatamente. Isso é bom. Não é nada, mano. Vai só me cansar, mano. Eu adorei o Arena of Valor nesse detalhe. Tipo, muito ruim pra quando você quer criar um smurf ou treino do tipo, né? Mas você inicia e os caras já mandam pra você assim. Beleza, agora você... Dá pra pular o tutorial. 10. Pô, outro vocês aí da Arena of Valor. Ou, eu pulei hoje. Marromé? Joguei uma partida. Joguei uma partida. A partida que você jogou é contra a bot. Ah, tá. Então pode ser, pode ser. É que você pula aquele primeiro tutorial que o Mobile Legends não pula. Tem que fazer aquele básico. Aí eu... Aí eu fui jogar o Rank e o Mobile Legends dá pra jogar direto. Lá não. Lá é tipo assim, consiga 5 heróis. E conseguir 5 heróis são pelo menos 5 ou 6 partidas lá. Eu acho que eu joguei isso e não tinha conseguido ainda. Aí eu falei, boa. Mandaram bem. E tem uma parada de... Que eu nunca tinha visto. De reputação. Então se você perde a reputação você sai do Rank, né? Os caras não... Tipo, se você perder muita pontuação é... Vou falar por cima assim que faz sempre quando joga Arena eu não tenho certeza. Mas tipo assim, com menos de 90 você não joga ranqueada. Com menos de 70 você não joga normal game. Só consegue jogar contra bot. Então tipo, mano... Só que se assim... Se você tá de hack e todo mundo do time te reporta você perde uns 50 pontos numa cara só. Aí você tem que jogar 20 partidas contra bot. Cara... Isso é muito bom. Muito bom. Muito bom. E quem faz esse tema é a Tencent. E a Tencent é dona do Drift. Então provavelmente vai ser parecida. Tomara, velho. Tomara. Não, e eu confio muito na Riot. Eu não sei se... É porque você veio do outro lado mas eu vi no lado de Gatchas onde eu peguei umas empresas que velho que vontade de matar que eu tinha com aquelas empresas. Aí eu conheci a Riot no TFT onde os caras atualizam de duas em duas semanas de qualquer jeito. Nerfa, bufa, bufa, nerfa, bagunça, tudo. E todo tempo tem mudança. Eu falei, cara, a Riot é deusa. Com parada com essas... Eu fiquei fã. Eu fiquei fã. E o melhor... Eu quero muito jogar da Riot. Qual? O Minecraft deles. Chegou a ver? Não, eu vi a notícia mas não cheguei a ver. Não vi. Parece que vai ser bom. Vai estar pra lançar. Acho que não, mano. Caramba? Vai ter mais um tempinho aí. Vai ter mais uma caminhagem aí até chegar. E foi quando eu conheci a Riot que eu falei assim cara, que legal e empolguei com as lores dos Champions. Você já viu as lores dos Champions? É muito bom, cara. É muito bom. É uma história. Eu não vi todas. Mas as que eu vi é... É tipo bem legal assim, cara. Eu tô ansioso pra ver a série também deles. Porque vai ter a série. Vai lançar a Netflix, né? Eu vi que vai ser a Netflix. Eu falei, é o louco. E vai começar com a Guardião Estelar. Eu conheci, acabei conhecendo o Almer-Shan Gratz aí o Universo Lúdico. Não sei se você conhece. E ele conta a história. Velho, eu fiz minissérie daquilo. Eu ia escutando uma história de um e aí eu falava o quê? Deixa eu entender isso aqui. Ia pra outro. Deixa eu entender isso aqui. E tem um mapa com ele. Eu falei, ah, é Deus demais. Que fã da Raim. Da Kaisa dele. Da Kaisa, da Filho de Caçadinho lá, indo pro vazio? Kaisa. É. Não, mas é muito bom de tanto que eu... Eu falei, velho, vai ser perfeito o Wide Rift porque eu quero fazer os vídeos assim. Joga o personagem, veja o gameplay e veja a história dele ao mesmo tempo. Que aí vai se juntando tudo e aprendendo tudo de uma vez. E tô segurando muito pra não, tipo assim, não ver gameplay nem nada porque eu queria dar aquela ideia de player inicial, sabe? Pra quem tá começando mesmo. Porque eu acho que vai ter muita gente assim. E vai ser bacana. E vai ser... Ó, vai ser muito bom, velho. Eu acho que vai ter um jogo pra... Tipo, vai abrir muita porta, cara. Vai abrir, tipo... E dá o cenário mobile, hein? Que tipo assim, ó, o pessoal fica pensando, fala, nossa, mano, mas será que eu tenho chance de ser do competitivo e blá, 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 blá? E tipo, o pessoal mesmo... Tipo, a pessoa que tem vontade de jogar competitivo, ela mesmo se priva de jogar competitivo porque quando ela pega um jogador bom que já foi jogador competitivo, ela fica com medo de jogar, tá ligado? Fala, não, mas esse cara aí já foi profissional. E simplesmente desiste. Sendo que, cara, ó, eu particularmente não conheço 10 jogadores bons de mobile. Não conheço, velho. 10 que eu falo, mano, esses caras aqui são bons, tá ligado? Eu devo ter, sei lá, uns 5 ou 6 nomes aqui na cabeça. De resto, mano, pra mim são jogadores normais, que tipo, nível normal. Só que eles fizeram o quê? Foram atrás. Ó, eu sei de 10 organizações que vão entrar pro LOL. Já, tipo, já entrei em contato com 10 organizações que eles vão entrar pro LOL. Só aí já são 50 jogadores. Eu não acho que tem 50 jogadores de alto nível, cara. Não acho, mano. De um nível... Não tem, cara. Então, tipo assim, como é um jogo novo, o Joãozinho23á que vai começar a jogar, cara, se ele comer o jogo, ele vai destruindo o joguinho e consegue participar, velho. Mas aí é bom até entrar nessa parte, eu gosto. Eu nunca joguei competitivo e esportes, eu joguei competitivo em pôquer. Bem diferente, né? Mas... A primeira coisa que eu falo com todo mundo é o seguinte, cara, você quer jogar competitivo? Não é jogar, amigo. É estudar o game, é jogar, ver seu replay, ver o que você errou. Voltar... Não é ficar ali brincando na hackeada. Não vai dar! Eu vou te contar o que eu fiz, ó. A primeira semana minha foi adaptação. Eu não conhecia nenhum campeão. Tá ligado? Nenhum, 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 nenhum. Então tá fazendo o que? Mano, tá tomando um pop pra todo mundo. Tipo, eu ia o Thay alguém, eu chegava em cima do Nasus, dava um sifão lá, eu morria e acabou. A primeira semana foi isso, conhecer os campeões. Ah, eu conheci. Tipo, beleza. Aí na segunda semana eu já conheci os campeões que eu fiz. Eu fui começar a treinar mecânica de cada um. Aí comecei a treinar mecânica de cada um. E fiquei bom. Tipo, com os campeões que eu tava jogando, eu fiquei bom. Aí na terceira semana, foi a semana que eu peguei top 1, o que que eu tava fazendo? Eu comecei a estudar os matchups. Tipo assim, o outro time pegava um Master E. Puta, mano, o que que é bom contra o Master E? Já sabia pegar. Ah, o outro time pegava Nasus. Eu fui treinar no Scouter. E essa foi a minha terceira semana que eu peguei top 1. Eu não aprendi runa ainda, eu não faço ideia de como funciona as runas. Eu não li nada. Eu não conheço os itens, eu não conheço os matchups direito ainda. Eu não conheço as combinações de campeão. Tipo assim, ah, meu time pegou um Yasuo. Mano, o que que é bom pro Yasuo? O que que eu vou combinar a caute do Yasuo? Eu não estudei essas coisas ainda. Então tipo assim, três semanas, sem conhecer o jogo, eu peguei top 1 em cima dos caras que eram profissionais. Do Arena of Veilers, do Mobile Legends, do Vainglory, há dois, três anos. Tá ligado? Até em cima da galera do Low PC. Eu acho que é a galera que mais tem vantagem, né? Sim. Só que tipo assim, isso significa que eu joguei muito bem? Que eu jogo muito melhor que os caras? Não. Isso significa que é um jogo novo e quem estudar mais vai ser melhor. Vai ser melhor. Acabou. É um negócio simples, cara. É estudar. É estudar o game e jogar. Aproveitar ali. E se quiser estudar também, ainda tem uma base da onde vir. Vai lá no Low e vai dando uma olhada nos matchup lá, vai entendendo onde que o arda lá que não vai mudar muita coisa. Ali, do Low ainda é um ótimo tipo meio pra você treinar. Você chegar de início. Eu não tô treinando por vagabundice mesmo. Mas eu sei que funciona. Tipo, antes de jogar, eu pensava, mano, eu não vou jogar o Low porque os caras falaram que é outro jogo e então eu vou esperar esse novo jogo e eu vou jogar do zero. E não é. Pra quem joga Low, vai deitar naquele jogo. Deita, deita. A única coisa que você não vai conseguir fazer é às vezes você tentar, ah, com esse campeão aqui eu fazia flash bananeira pro lado esquerdo e matava. Mano, vai com o Calo. Flash não vai ser tão fácil assim não, velho. Aqui a jogabilidade vai ser um pouquinho complicada. Você segura aí. O mesmo botão que você mira, você mira com o flash. Então, tem que ser rápido. Não é impossível, dá pra fazer com treino, mas não é tão fácil quanto todo mundo tá achando que é. Tá, você tem uma mecânica de ser man, né? Você escolhe um campeão, ah, um campeão e fica man naquele campeão e lasca-se o resto. Você só destrói com ele. Eu acho isso muito bom, mas muito ruim ao mesmo tempo, cara. Porque tinha vezes que me dava ódio. Tipo, tinha uns caras, tinha um cara lá que ele teve 300 partidas de Aurélion no Alpha. E o Aurélion tava muito forte, cara. Eu não aguentava mais jogar contra aquele boneco, mano. Tipo, deixa as partidas um pouco, não é que deixa, não, deixa um pouco chata. Eu acho que deixa um pouco chato assim, só que pensando competitivamente isso é bom. Porque assim, se você quer ser bom com o Aurélion, cara, o maluco já tem 300 partidas. Claro que ele vai ficar muito melhor conforme ele for jogando. Mas tipo, às vezes você pega, ó, pega esse pensamento aqui, ó, você que estiver jogando. Quando você quiser ser bom com o campeão, você pega o melhor, cara, tipo, você pega esse cara do Aurélion e fala, mano, te dou 20 reais aí e você me ensina a jogar de Aurélion. O cara pode aceitar, ele pode querer pedir mais, pode querer pedir menos, ou ele pode aceitar os 20 contos. Cara, você vai aprender a jogar com o campeão em um dia que o cara aprendeu em um ano. Você vai pegar a experiência do cara, velho. Isso é muito bom. Então, os monos ajudam. Ajuda demais. Aí ele vai falar, mano, ó, isso aqui é bom contra isso, contra isso, contra isso, é ruim contra isso, contra isso. Mano, já era. Então, eu acho bom ter esses monos. Odeio alguns, porque, vai, mas é isso que eu entro. É legal, é legal. No LoL, é possível ser mono. Por quê? Tem 140 heróis, 140 champions. Quando vier no mobile, vamos uma ranqueada, ranqueada não, vamos um CF, né, Clan Front, que era lá no Dota, não sei como é que chama no LoL, e ban, vai ter ban, vai ter pick, não sobra não, não tem como você jogar com um main não, você vai ter que jogar com pelo menos cinco main, que vai acabar os personagens, ali naquela brincadeira. eu acho que ali vai ser bem mais variado, né, eu acho que já veio o mobile, aí precisa, tipo assim, vamos saber jogar pelo menos com cinco aí, amigo, né. Mano, no Alfa, vou falar pra você, tinha, tinha uns monos, assim, tinha um, a maioria do top, tipo, top 10 ali, uns seis, sete, era mono campeão, era mono já, mas funciona, tá ligado? Se você pega e tá funcionando, vai, tá certo. Porque assim, vai ter milhares de jogadores jogando aí, você vai saber que do outro lado tem um mono Aurélio Sol lá? Não, você vai banir Aurélio Sol, vai nada, mas o cara pega e destrói o joguinho com o campeão off-meta, acontece. Então eu acho que funciona, acho que funciona. Não recomendo, recomendo você jogar com bastante campeões. Você tava jogando de quê? Eu tava jogando mais na Jungle, mas eu tava jogando bastante de Camille, Camille Jungle, sou estranho, mas tá forte. Camille Jungle, é isso que eu ia falar. Tá forte na drift. Eu joguei bastante Camille, Mastery, Chivana, Vi e Caraca, tá faltando algum. E Graves. Joguei bastante com esses cinco aí. Na Jungle, né? Mas de resto eu jogava variado, tipo, o que sobrava eu tava jogando. Seria, né? Beleza. E qual que é a sua posição normalmente? Jungle. Jungle sempre? Se for... É... Sabe o que é legal? Eu tenho um... O editor meu, ele é bem Jungle. E ele comentou uma parada que eu achei interessante. Como é que tá a Jungle lá? Porque se o mapa é menor, as lentes chegam mais rápidos, a lane upa mais rápido. A Jungle tá morrendo mais rápido? Não. A Jungle tá demorada, cara. Tipo assim, você faz esse enlish, dependendo do campeão você morre. Pô, é, tipo, você morre. Então tá meio complicado. Eu acho que eles vão colocar... É porque não tem entenda de Jungle. Então, o Jungle de PC que vem pro mobile e fala, nossa, eu vou carregar esse jogo aqui de Jungle, não tá bem assim, tá ligado? Tipo assim, se você conseguir crescer com o Jungle, claro que ele vai ficar muito forte. Mas, ele não fica tão forte quanto no PC porque ele não tem stack. Então, ele basicamente... É o mesmo item, sabe? Não tem nenhum benefício em ser Jungle. É só a preocupação, mas ali, tipo, você tem que criar um pouquinho mais de jogada. Isso me veio na cabeça uma outra coisa. Por quê? Eu era jogador de Dota e lá, muitas vezes a gente tinha 2-1-2 ou 2-1-1-3. E no LoL, todas as partidas que eu joguei eram 1-1-2. Sempre, né? E... Será que com a Jungle sendo pior, a gente vê 1-1-3 no LoL? Sem ter um... Tendo um homing, né? No bot, em vez de ter um... Um Jungle? Um main Jungle, né? No caso. Isso... Isso seria muito triste. Mas, tipo assim, eu não sei se seria viável porque o suporte também não tem item. Então, a experiência e o ouro seria dividido. Sabe? Então, talvez seria meio ruim. Porque... Eu acho que é, tipo, pegar muita XP. Se tiver o item de suporte, acho que rola. Mas sem o item é difícil porque imagina você ficar pegando... Tipo, ele já pega a experiência do laner. Mas imagina você pegar a experiência do Jungle também. Então, vai ser um bagulho mais... Complicado. Eu não acho que vai rolar tão bem se não tiver o item. Mas se eles botarem item de suporte de Jungle, aí talvez a história muda. Interessante, interessante. Eu... Eu fico pensando aqui porque... Meu... Minha vivência é toda do Dota, né? E lá... Era raro até ter Jungle. Não é toda a partida que a gente fazia. Na minha época, né? Agora também não sei como é que tá, não. Tem mais de 4 tankas no jogo do Dota lá. Diz que mudou tudo. Eu vejo a galera falando lá, os caras que jogam que hoje em dia tá bem mais rápido, que era a partida de 2 horas que nós tínhamos. Aqui nós temos 20 minutos, né? 20 minutos? Quanto que tá a média? 20 horas? Era uma partida de Dota? É, tinha partida lá de 1 hora e meia, 2 horas na minha época. Era assim. E pra explicar pra mãe que Dota não pausa. Não, pausa não! Pera aí! Não, sai aqui não! Brincado, né? 2 horas não... Nossa Senhora, mim. Era uma partida grande, antigamente. E como é que tá o wide rift? 20 minutos? Cara, eu acho que quando tu mudo... O Rayelo, assim, vai demorar uns 10 a 15. Porque o pessoal já vai ser mais objetivo, tá? Mas por enquanto, no começo vai ser isso aí. 18, 20, 16... De 15 a 20, eu acho. É um tempo de almoço. Parou, almoçou, jogou uma e voltou pro serviço. Perfeito. Tempo sim no banheiro também, né? Vou ali! Perfeito, né, velho? Tem jeito. Tem um galó escondido da família e fala, ah, vou no banheiro ali, ó. Já abre ali o celular e já era. Bate uma partida e tá ótimo, né, velho? Ah, meu brother, eu só tenho a agradecer pra ti. Muito obrigado por tirar essas dúvidas nossas aí. de saber. Eu tô na empolgação demais. E... O canal do YouTube é Lutz, né? Isso. L-U-D-S-Z? L-U-D-I-S-Z. D-I-S-Z? Ok. Pra galera, vai estar na descrição. Editor, coloca na descrição pra gente. E... Insta, como é que é? Conta os projetos, me fala tudo que tem aí pra frente que você já tá pensando em fazer. Além de entrar no time nosso aí, que eu já vi que você é profissional, eu quero ser no time. Vai brigar, viu? Porque é Diego também. Os projetos, cara, que eu tenho, assim, pessoal, é só, tipo assim, esse tempo todo que eu fiquei na Arena of Vendor, eu fiquei como criador de conteúdo. É legal. Ser criador de conteúdo não é ruim, tipo, não tô querendo falar que isso é ruim. Mas, eu comecei a ver o pessoal que tava competindo, eu falei, caraca, mano, que saudade de competir. É um negócio que eu gosto de fazer. Então, eu vou dar mais prioridade nisso. Não que eu vou deixar de gravar conteúdo nem nada, mas meu foco vai ser mais voltado pro profissional. Porque eu tinha uma visão de que era difícil jogar o profissional de MOBA, mas agora que eu joguei o Alpha, que eu vi que os caras que dominavam, foram campeão mundial, não ganhavam uma troca. Aqui sou eu. Nesse mundo novo aqui, a gente tem que brigar, né, cara? Então, é um negócio que vai ter oportunidade pra todo mundo e eu recomendo, cara, quem quiser investir no competitivo, entra no começo, velho. Entra no começo, se dedica no começo porque você tem um destaque muito maior do que daqui a um ano. Tipo assim, pra quem me acompanhou nesse tempo, nas três semanas que eu joguei, eu evoluí, cara, num nível absurdo. Tipo, eu fiquei, não fiquei muito bom, mas eu fiquei num nível aceitável, sabe? Então, tipo assim, imagina a evolução de uma pessoa durante um ano. Então, não espera. Tipo, ah, será que vai rolar o jogo? Será que não vai rolar? Será que vai dar certo? Será que não vai? Vai! Vai pra cima que se der certo, você vai estourar. Se não der certo, pelo menos você tem tudo, tá ligado? É uma coisa que vale a pena. E as redes sociais é tudo luz. E nós vamos ter, não, sei se você tá dizendo, mas nós vamos ter e-live 24 horas, porque enquanto você treina você vai estar e-live. E... Vídeo de tutorial no canal ainda, tem? Tutorial? Não... Cara, eu não sei. O provércio de tutorial? Olha, não quer passar como é que cancela? Sabe o que que é? É que tipo, estudando conteúdo assim, eu vi que gameplay tem muito mais resultados do que tutorial. Do que tutorial de gameplay. Tutorial de tipo de assim, Ah, melhor configuração do Wild Rift. Da hora, milhares de views. História. Mas tipo assim, eu não sei se é tão viável você ficar colocando... Vai, eu vou fazer um gameplay tutorial de Brown. Eu não sou suporte. Eu não sei jogar de suporte. Eu sei o que o campeão faz. Aí tipo assim, às vezes eu faço um negócio lá que eu passo seis combos detalhados que o cara vai ficar bom, só que vai ter muito comentário. Ah, mas por que que você não falou isso? Ah, por que que você não falou isso? Então eu procuro evitar esses comentários negativos, sabe? Se eu for fazer, vai ser dos campeões que eu realmente dominar. Que eu tiver mil partidos que o campeão faço, ó, como jogar com esse boneco? Aí eu faço. Mas tirando isso, pode ser tipo dicas básicas, vai. Boa, boa. Dicas. Dicas acho que pode fazer. Agora tutorial. Tutorial não dá, né, velho? E a galera esquece... O nome tutorial é muito pesado. O nome tutorial é muito forte. A galera esquece que YouTube, a gente não faz só por dinheiro, não. A gente faz pelos comentários também, pelo feedback. E o feedback dói. De vez em quando você fala, até porque é o dinheiro do YouTube. Não mata. Te mata, né, velho? A gente sabe como é que é, triste. Não é lá as coisas, tá ligado? O cara acha, nossa, YouTuber, tem dólar. É? Ah, mas é boa, mas é boa. Ganha muito dólar. Vamos jogar muito. Então você chuta aí dia... Outubro? Fala a data, pra finalizar. Fala a data que sua. Cara, eu acho... Pra ele voltar. Eu acho que ele volta, tipo, no dia que ele for anunciado. Não sei. Meu palpite seria esse. No dia que foi anunciado? 16 de outubro. 16 de outubro. 16 de outubro? Pra completar um ano certinho. E eu queria muito jogar o console, cara. O console vai lançar depois, né? Ou vai lançar junto. Eles falaram alguma coisa? Ah, eles falaram que vai ser esse ano ainda, né? Então, estamos esperando. Porra é que eu nem console tenho. Mas quero. Tem que sair aí. Ah, mas... Será que deve dar até pra ligar o controle do console no celular mais pra frente? Eles vão dar um jeito nisso. É. Não, certeza. Ainda tem emulador aí, ó. Por que você não baixa o emulador, liga o console e vai? Não sei se é bom, hein? Mano, eu não curto muito jogar no emulador, não. Sei lá. Os jogos de celular, jogar no emulador, eu acho muito... Sei lá. Não é a mesma experiência, cara. Se o jogo foi feito pro celular, eu jogo no celular, velho. Joga no celular, né? Eu também acho. E nem roda, viu? Já vou te avisando. Que eu testei pra baixar no emulador, nem abriu. Nem abriu. Foi uma tristeza. Foi uma tristeza. Tem alguns emuladores que foram selecionados, né? Que, tipo... Eu faço parte da criação de conteúdo da Riot, né? Eu tenho algumas coisas assim. E tem emulador que eles falaram, só que eles pediram pra não divulgar. Ah, entendi. Mas que tava rodando. Mas quando lançar o jogo, vai rodar tudo. Ah, bom. Então, ó. Quem não tem celular, já pode colar lá de qualquer jeito pra jogar com o nosso. Quer dizer, acontece, velho. Acontece, querendo ou não. Só que eu já arrumei meu celular, já tá tudo... Até espelhamento de tela arrumei já pra gente poder jogar e fazer live. Nossa, você tá ligado. Eu completei até uma placa de captura, cara. Nossa. Aí é top. Faz muita diferença? Pronto. Você que pegou nos dois, faz muita diferença? Cara... É... É surreal? É tipo uma gente que fala... Você quer ver a diferença? Não, acho que não... Não, não tem como espelhar. Mas é bem forte. É tipo uma diferença bem... Bem grande. Vou biar, então eu vou ter que fazer esse investimento. Eu tô espelhando diretamente pelo Samsung Flow aqui. Dá pra ir. Quebra um galho. Eu me preparei pra fazer isso, né, cara? Tipo assim, tudo que eu ganhei de criação de conteúdo, foi o que eu investi agora. No celular, pegar a placa, tudo certinho. Porque agora eu consigo focar só na gameplay e nas lives. Aí se um dia eu ficar rico assim, contratar um editor, aí fica bom. Aí fica top, né? É só jogar as partidas de live. No canal, uma ediçãozinha igual a do Jax ali, né? Quanto será que custa? Ai, do dele eu nem chuto. O editor básico aí você vai gastar 50 por vídeo. É caro, não dá retorno. 50 por vídeo não dá 50 no vídeo? Você vai ganhar 50 reais num vídeo, você tem que fazer pelo menos umas 15 mil, viu? Mais ou menos, né? Não, acho que... Acho que mais ainda. É, acho que mais ainda esse problema. E olha lá. Porque tem... 15 mil você tiver 10 minutos e 15 anúncios. É, exatamente. Ficou padrão, cara. Já era. Então, é difícil, cara. Então, se vocês estão querendo ir pro YouTube, já sabe. Galera aí. Compensa se você tiver um, tipo, sei lá, cara. Se você tiver um dinheiro por trás, você trabalhar. Esse também é um problema que muita gente faz, né, cara? A pessoa deixa de trabalhar direto. Começou no YouTube, primeiro mês, bateu 1 mil inscritos. Falou, não, já era. Gostei o YouTube agora. Aí lasca. Depois aperta, a situação aperta. Não vale. Depois... Ah, mas valeu demais, velho. Já temos... Nós temos aqui, ó, 1h16. É o pior que a galera gosta. Eu não achei que gostava, mas eu comecei a fazer e a galera fala, oxe, tranquilo, passa 1h, tranquilo. Eu adorei demais o Pablo, velho. Valeu demais. É muita coisa que eu queria saber, principalmente do lado do mobile. Por causa que eu não tenho essa experiência. Eu vim do PC, do Dota, pra depois ele chegar aqui no AdRift, entendeu? E a galera... Vocês vieram do mobile pro lado de cá. E é bom saber que a experiência é boa. Pois é, e a experiência sua... A experiência sua sendo boa, saca? Quer dizer que nós temos aí o quê? A galera do mobile vindo toda e eu posso te garantir que a galera do LoL tá querendo experimentar também demais. A galera que joga LoL, PC. Eu acho que vai ser sinistro. Porque pensa aí, o pessoal do PC, que tipo assim... Pô, o cara era diamante em um. O cara jogava bem. Mas ele não teve oportunidade de jogar no competitivo, porque o competitivo do LoL ainda era muito grande. No AdRift, se ele chegasse destacando... Cara... Vai direto. Ele pode ter uma oportunidade que ele não teve no PC, sabe? Então vai ser um... Acho que esse é um negócio que vai mudar bastante vidas aí, velho. Acho que esse é um negócio bem legal. Vai ser o... No Free Fire. No Free Fire. Confia. Não dá, cara. O país é do tiroteio, não tem como. Não tem jeito, né, velho? A galera gosta. Dá FPS, cara. E o seu FPS, ex-FPS, né? Foi pro MOBA. Que milagre isso. É difícil ver. Eu também não sei até hoje o que eu fiz na minha vida. Eu gostei. Tipo, eu tinha muito preconceito, cara, com o MOBA. Eu tinha muito preconceito. Fala, mano, jogar LoL, pelo amor de Deus. Vou não ganhar isso aí, não. Aí, tipo, depois que eu parei de jogar, comecei a trabalhar... Mano, eu falei, tinha que jogar no celular, né, cara? Não tem como levar um computador pro serviço. Aí eu bati aí, testei e falei, caraca, que bagulho muito louco, velho. Quem tá de fora acha que não é da hora, mas quando você começa a jogar, você vê que, tipo, mano, tem estratégia, tem uns negócios... É da hora, é da hora. É muito mais pensando, né, velho? O tempo inteiro, sabe onde cada coisa... É lindo demais, galera. Seus lindos. Eu vou parar o vídeo, porque vai ficar duas horas e não dá. Aí, qualquer coisa, a gente traz ele de novo aqui no canal. Ô, cara, gente finíssima. Cola lá, o canal dele vai estar na descrição aí. E assiste, porque o cara é top 1. Eu não sabia. Primeira mão aqui. O cara foi top 1 do Alpha, cara. Se não ele não vai te aderir ali pra você subir, ninguém mais vai. Então, despede aí, meu brother. Vamos vazar. Beleza, mano. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo aí. Quem não segue o canal dele aí, que segue aí, que eu sei que tem bastante gente que não segue também. Que tem um pessoal que é preguiçoso, né, cara? Que assiste o vídeo, não deixa o like, não faz nada. Então, é bem importante. Porque toda novidade que tiver no canal dele, você vai estar sabendo primeiro, né? Então, valeu todo mundo que colou, né? Durante esse... Quantas horas aí de vídeo? 1h20 já, 1h20 já. Durante esse... Espero o conteúdo tenha agradado de alguma forma. Até o próximo convite. É nóis. Valeu. Falou, guys. Então, tchau.